Oi, pessoal! Neste vídeo, nós vamos estudar as operações envolvendo frações. Então, se vocês têm dúvidas sobre este conteúdo, assistam o vídeo aí até o final. Então, a primeira operação que nós vamos ver é a multiplicação de frações. Então, quando nós temos aqui neste exemplo, nós temos duas frações, três dois quartos vezes três nonos. Como que nós vamos resolver essa operação? Nós vamos multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Então, vai ficar duas vezes o três e quatro vezes o nove. Assim, nós temos seis trinta e seis avos. Neste caso, nós podemos simplificar esta fração. Então, nós podemos dividir o numerador por seis e também o denominador por seis. E, assim, a resposta dessa multiplicação de frações fica um sexto. A próxima operação é a divisão de frações. Então, aqui neste exemplo, nós temos três quintos dividido por oito sétimos. Como que nós vamos resolver a divisão envolvendo frações? Nós vamos conservar a primeira fração, ou seja, repetir a primeira fração. E nós vamos pegar a segunda fração multiplicada pela primeira, invertendo. Então, ou seja, o numerador vira denominador e o denominador vira numerador. E, assim, nós resolvemos multiplicando três vezes o sete e cinco vezes o oito. E nós teremos como resultado vinte e um quarenta avos. Então, eu espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, inscreva-se no canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.